Ei! Mas sempre fica alguma coisa Alguma roupa pra buscar Eu posso afastar a mesa Quando você precisar Eu sei que amores imperfeitos São as flores da estação Eu não quero ver você não Passar a noite em claro Sinto muito se não fui seu mais raro amor E quando o dia terminar E quando o sol se inclinar Eu posso pôr uma toalha E te servir o jantar Sei que amores imperfeitos São as flores da estação Mentira se eu disser Que eu não penso mais em você Quantas páginas do amor Já mereceram Os filas e outros não dizem nada Que eu não possa dizer E quantos versos sobre nós Eu já guardei Deixa a luz daquela sala acesa E me peça pra voltar Não precisa me lembrar Não vou fugir de nada Sinto muito se não fui seu Sinto muito se não fui feito Não vou fugir de nada Porque eu não penso mais em você E como é se não foi Eu já penso mais em você Obrigado.